A partir do dia 13 de novembro, a Secretaria de Saúde disponibiliza para os pacientes este aplicativo de celular denominado Smartpolis. A nova ferramenta vem para agilizar o agendamento de consultas. O prefeito de Barretos fala dessa nova modalidade de agendamento, mas ressalta que as consultas presenciais continuam da mesma forma. As marcações continuam sendo feitas da mesma forma para quem quiser, indo na unidade, na sua unidade de saúde da família ou unidade de especialidade, só que esse é um conforto a mais, isso é uma facilidade. A pessoa não precisa sair de casa para poder marcar a sua consulta, seja ela numa saúde da família, do seu bairro, seja ela numa especialidade, seja ela para um exame do mais simples, de um raio-x, até o mais complexo, uma ressonância magnética. Com isso, ele pode reagendar, caso ele tenha algum imprevisto, ele pode remarcar, caso ele precise remarcar a sua consulta, ele não precisa mais ir até a unidade. Isso também vai diminuir a fila de espera de alguns exames e consultas, porque hoje nós temos uma perda de 30%, principalmente na parte de exames, que as pessoas acabam não indo no dia marcado do seu exame. E aí essa vaga poderia ter sido dada a outra pessoa. Com o próprio aplicativo, ele faz essa desmarca, ou a remarcação, abrindo a vaga naquele dia para uma outra pessoa que esteja precisando e está marcado num dia mais à frente. Então, antecipando. Então, nós vamos melhorar muito. Nós vamos dar mais acesso, mais facilidade, mais rapidez e agilidade e mais conforto para todas as pessoas que utilizam o SUS, as nossas unidades, sejam de saúde da família, sejam de especialidades. Novo aplicativo de agendamento da saúde, a princípio, será disponibilizado no sistema Android. 13 de novembro, nós estaremos já disponíveis para os que têm sistema Android, pode baixar no Play Store. Logo, nós teremos também no iOS, que é do sistema da Apple, que é um pouquinho mais complicado a validação, mas a grande maioria da população tem Android. Então, a partir de amanhã, já pode estar baixando e já começar a fazer, a inserir os dados e utilizar o sistema. É importante salientar que a primeira consulta e a avaliação e o cadastro tem que ser feita na unidade mais próxima. Então, esse primeiro tem que ter para que a própria Prefeitura e Secretaria da Saúde tenha mapeado melhor quantas são as pessoas, com as pessoas que estão nas suas casas. E é importante a pessoa ter um e-mail, que é através do e-mail que vai ser feito esse cadastramento, e que todas as pessoas da casa estejam cadastradas na unidade de saúde. Portanto, uma única pessoa, aquela pessoa que tem uma especialidade, ou mais jovem, o neto, por exemplo, pode marcar a consulta para o pai, pode marcar a consulta para a mãe, para os avós, que às vezes a pessoa mais idosa tem alguma dificuldade para estar utilizando o aplicativo, o neto pode estar marcando. Por isso, é importante manter o cadastro atualizado. Para avaliar o sistema, o interessado deverá passar na unidade de saúde mais próxima do seu bairro. O novo aplicativo já está sendo apresentado aos moradores através das agentes da Estratégia Saúde da Família. A partir de amanhã, as coordenadoras de unidade estão sendo orientadas, as Estratégias de Saúde da Família, todas as agentes comunitários de saúde da família, na sua visita, já vai fazer o passo a passo de como que baixa esse aplicativo. A pessoa tem que ter o seu cadastro atualizado na unidade, com o seu CPF e o e-mail. E aquelas pessoas que possam ter um pouco mais de dificuldade, as pessoas mais jovens, o filho, o neto, pode estar fazendo assim. Como a gente sempre falou, deixou afirmado. A forma de agendamento, de regulação, a Secretaria de Saúde, há oito anos atrás, ela não tinha informatização nenhuma, não tinha regulação nenhuma. Nós estávamos atrasados há 20 anos de outras cidades do mesmo porte que o nosso. Hoje nós entregamos uma secretaria informatizada e com essa comodidade a mais para a população, que ela vai poder ali, só um exemplo, sair de uma consulta de um Barretos 2, por exemplo, e ainda na saída da unidade ali, agendando seu raio-x no postão, ou no próprio raio-x que a gente montou lá no Barretos 2. Então vem essa comodidade. Num primeiro momento tem que ter esse cadastro atualizado, esse CPF e esse e-mail para poder utilizar esse benefício. Caso não tenha consulta com um determinado especialista no seu bairro, o paciente pode escolher a consulta em outra unidade, explica o secretário. O aplicativo, o sistema de marcação nosso não muda em nada, é apenas uma comodidade a mais para o paciente. E desde o momento que o paciente já teve essa solicitação de especialidade solicitada, porque para o paciente ter um acesso à especialidade, ele tem que passar primeiro na atenção básica. O clínico geral tem que avaliar ele para saber qual que é a real necessidade dele para poder encaminhar. Então a partir do momento que ele tiver esse encaminhamento já solicitado na atenção básica, ele vai ter essa possibilidade de estar fazendo essa marcação através do aplicativo. que ele vai ter esse encaminhamento já solicitado na atenção básica. que ele vai ter esse encaminhamento já solicitado na atenção básica.